e a partir do meus queridos e amados irmãos sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a teologia se você é novo aqui no canal não me conhece sou pastor Javante Santos pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia e para mim é de poder contar com a sua participação neste canal já pode perceber que você vai estar ouvindo vendo vídeos relacionados sempre a palavra de Deus é sempre estou comentando também a lição dos jovens da nossa EBD a lição de adultos também eu sou autor desse livro olha descomplicando a escatologia onde eu falo desde o rebatamento da igreja até novos céus nova terra nesse canal também nós temos muitos vídeos relacionados a pregações tema de pregações estudos temáticos com relação aos profetas de Israel os reis de Israel então nós temos um canal voltado realmente para a palavra de Deus hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição do adulto de analisar a lição dos jovens que estava trazendo por tema de escatologia meu Deus por isso que eu recomendo meu livro viu daqui a pouquinho eu vou passar alguns subsítios que estão nesse livro que estará muito lhe ajudando você nesse tema de escatologia a lição do número 11 datada de 12 dos 12 de 2021 vai trazer por título o julgamento final novos céus e nova terra é um tempo bastante discutido mas muitas dúvidas muitas incertezas também eu sempre digo que tem coisas que só vamos descobrir quando chegarmos no céu ou quando estiver nos vivenciando passando por aquele período mas já digo que Deus ele tem cerca de sete julgamentos que fará com a humanidade eu tenho até um vídeo eu vou falar ó tem um vídeo eu falo sobre isso viu os sete julgamento de Deus para com a humanidade eu acho interessante você pesquisar no meu canal aí sobre esse livro tá bom bom sobre esse vídeo os sete julgamentos de Deus mas aqui deixa bastante claro que é o julgamento final e ainda novo céu e nova terra o comentarista poderia deixar deixar separado né julgamento final e novo céu nova terra com outra lição né mas como ele tinha outras outras intenções também trazer mais dois temas para nós estamos abordando mas com relação a isso julgamento final irmãos é notório que a vida do ser humano é cheio de julgamentos aqui na terra nós passamos pelo julgamento para ver o que vai ser definido salvo ou não mas quando a bíblia fala comentaristas esse tema acerca do julgamento final ele está se retratando exclusivamente com julgamento chamado o grande trono branco o juízo final o trono branco então julgamento final juízo final o grande trono branco esse julgamento nós estaremos estudando hoje que é com o tipo especificamente para uma pessoa é para você entender entendeu com um grupo de pessoas podemos assim colocar ninguém chegará nesse julgamento vivo ninguém todos vão comparecer a esse julgamento eles estão mortos e vão ressuscitar para participar desse julgamento não é interessante nenhum vivo vai participar dessa dessa desse julgamento é claro que estão foram mortos e vão ressuscitar para participar desse julgamento é uma grande curiosidade interessante viu eu quero que todos passarão pela morte isso com relação aos ímpios que vão ter pessoas cristãs salvas que não experimentaram a morte então a morte será para todo o pecador e não para o salvo porque como já disse para vocês nem todo salvo passará pela morte as pessoas muitos serão arrebatados e quem for arrebatado não vai conhecer a morte uma coisa interessante deu para pegar deu para dar uma glória a Deus eu acho que a informação dessa já vai no like viu uma informação dessa e já vale um like viu deixa o like aí que é muito importante toda vez que você dá um like no vídeo você está vendo que o vídeo é legal que o vídeo é bom que o vídeo serve e aí com isso o time começa a enviar para outras pessoas assim você está me ajudando também evangelizar mais pessoas para Jesus vamos lá comentarista da lição julgamento final o presidente do tribunal é necessário às vezes nós percebemos daqui ou nós entendemos né que o julgamento serão Deus que vão estar fazendo na verdade não é todo julgamento quem fará é o próprio Jesus julgamento das nações julgamento final todo julgamento para definir algo é Cristo Jesus porque Deus deu a ele o direito de julgar todos os homens todos os homens serão julgados pela pessoa bendita de Deus pela pessoa bendita de Jesus o papo próprio vai dizer e a capítulo 17 versículo 31 né o pai a ninguém julga mas deu ao filho todo juízo para que todos honrem o filho como honraram o pai João capítulo 5 versículo 22 23 então julgamento é Cristo Jesus que está bastante qualificado para isso não não for a toa que eu mesmo se deixou toda a sua glória todo o seu esplendor no céu para viver como homem nascer como homem é comer igualmente homem trabalhar como de homem fazer a obra do senhor igualmente homem para que pudesse experimentar essa situação para que puder e assim comprovar também que a possibilidade de viver na terra mas vemos a vida reta diante de Deus então por isso que Cristo Jesus eles tem todas tem toda a qualificação para ser o grande juiz desse julgamento final que é lembra julgamento final o grande turno branco o julgamento dos ímpios também é retrato acerca desse julgamento e com relação a isso é nesse julgamento só quando aparecer são os mortos e todos os mortos sem Deus todas as pessoas ímpias desde o primeiro homem a morrer até o último a morrer lá no final do milênio que vão morrer no final do milênio todos esses ímpios que não aceitaram a Cristo que não reconheceram o poder de Cristo que não foram servos fiéis a Cristo que aceitaram mas viveram a vida errada viveram a vida de imitações de falsidades todos esses vão comparecer nesse julgamento nesse julgamento o grande turno branco vai branco vai ter Rita vai ter Nero meu Deus do céu vai ter esses homens que se afastaram de Deus se distanciaram da pessoa de Deus serão julgados nesse momento daí então julgamento o grande julgamento o grande turno branco será julgamento dois ímpios todos os ímpios vão comparecer e o juiz será o próprio Cristo Jesus e ele tem todos os requisitos para sim estar julgando a humanidade nesse julgamento serão abertos vários livros vários livros dentre ele o principal livro que o livro onde está o nome de cada pessoa interessante vários livros serão abertos daqui a pouco vou ler aqui os livros lhe dá referência pega a caneta você anotar tá lá no meu livro tá bom então os livros serão abertos e dentre ele o livro da vida onde esse livro vai estar só tem o nome das pessoas que foram salvas olha então muitas pessoas perguntam mas pastor esse livro será aberto porque vai ter pessoas que vão ser salvas e eu lhe digo a você praticamente todos os teólogos aqui nós acreditamos que esse livro será aberto nesse julgamento para confirmar que o nome dessas pessoas que lá estão sendo julgados os seus nomes estão lá no livro depois de ver os livros serão abertos o livro da vida será aberto é para que para comprovar que o nome das pessoas que lá estão não está nesse livro e com isso não terão direito a adquirir a obter a alcançar a salvação em cristo jesus então por isso que se abriram esses livros o destino final dois condenados irmãos esse julgamento juízo final grande todo branco todas as pessoas que lá estiverem participarem desses julgamentos serão lançados no lago de fogo é isso mesmo então não haverá salvação como disse todos os teólogos nós acreditamos que não haverá salvação nesse período todas as as pessoas que comparecerão nesse laço as pessoas que vão sofrer a segunda morte e essa morte agora a morte eterna no período de 100 50 15 20 anos 100 anos humilhando não é eternamente estarão sofrendo e sendo punidos por causa dos seus próprios pecados e por causa das suas próprias atitudes ninguém será lançado no inferno pela culpa do outro por causa do pai que não quis cada mãe que não quis não todos serão culpados e serão condenados pelas suas próprias ações e pelos pelos seus próprios atos diante de deus e diante também da humanidade novos céus então julgamento será dessa forma os ímpios eu como estou dando um seminário digo né é como se deus abrisse um grande telão diante de cada um e a pessoa chamada abrósio abrósio apresenta e passará toda a história da vida dele isso assim tempo de segundo que deus não tem limitação de tempo não se preocupe em tempo pensa que deus é o iniciante impotente e deus consegue ver passado presente futuro mas que você abriria um grande telão na vida dele gostaria abrósio tá vendo você aqui você nasceu aqui foi verdade deus difícil você ser crente não é mas você lembra que joão foi lá na sua casa evangelizou você lembra que irmã maria foi lá evangelizou você lembra que teve um culto na sua casa e você não quis você lembra que o pastor visitava evangelizava os irmãozinha você teve na igreja e você disse que não queria aceitar me aceitar como senhor salvador da sua vida porque você tinha festa você era novo ainda quando ficasse velho você podia aceitar mas você era novo de que aproveitar as coisas do mundo você lembra aí passa o jornal de tudo aquilo que a pessoa fez até o escondido do homem será julgado até aquilo que ninguém sabe se estará se revelando nesse momento e as pessoas serão combinadas ao inferno por cada suas próprias atitudes e por cada seus comportamentos meu deus tem coisa mais a gente falar sobre aqui ainda viu agora novos céus nova terra o item de número 2 o fim do mundo a a bíblia deixa bastante claro que no final do tempo a paz a terra será destruída até já foi destruído no primeiro momento por questão do dilúvio existente lá na época de noé deus coloca um arco agora na terra que vai chover para que o povo não pudesse ver identificar deus fez uma aliança conosco que a terra não mais seria destruída por um dilúvio mas agora passar será passado agora acontecer agora renovado agora modificado agora pelo fogo então a terra passará pelo grande processo de destruição de modificação por ela pelo fogo depois entender mas isso é depois do julgamento do grande todo branco após o grande todo branco as pessoas que foram as suas mortes que foram combinadas que serão todos que lhes tiverem presente vão ser agora lançados do lago de fogo e a terra agora será praticamente destruída de você pegar este momento aparece com esse dia com a visão jornalino de joão apresentando grande todo branco cuja presença fugiu o do céu mar e não se achou mais lugar para ele então a terra será destruída pelo fogo uma grande renovação existirá a nova gerusalém a nova gerusalém já existe a nova gerusalém já existe eis que a gente lá no céu é a cidade que abrão anelou como arquiteto e edificador é deus então a nova gerusalém já existe deixa eu até falar um negócio com relação a joão 14 e joão 14 não diz que deus foi preparar lugar a morada já está preparada joão joão jesus não foi preparar se não tivesse ele iria mas já se a casa está preparada a nova gerusalém existe lá no céu já está ordenada já está toda preparada somos do assolto apenas os moradores que seremos nós que estaremos lá dando glória a deus tá bom não se turbe o vosso coração credes em deus credes também em mim na casa do meu pai na casa do meu pai a já há muitas moradas de você entender na casa de deus já há muitas moradas se não tivesse morados eu teria vos dito vou vos preparar lugar então cristo jesus na sua morte e sucessão e ascensão ao céu jesus não foi preparar lugar ele foi para sua morada e onde existe muitas moradas para minha casa e a sua casa também bem você entender aí jesus não foi preparar lugar o lugar já está preparado só está afrontando os seus moradores então a nova gerusalém que desce do céu a cartas endereçadas setas igrejas da águia comentário deixou aqui o seguinte lá no céu nós teremos né com medo da árvore da vida conheceremos o paraíso de deus alimentação do manar escondido recebeu a pedra branca com novo nome escrito vestimentas brancas sentar sermos perto de jesus então a nova gerusalém que vou trazer alguns subsídios aqui do meu livro que eu tenho uma coisa interessantíssimo não dá tempo nós falarmos tudo depois se você quiser compra o meu livro vou deixar nos comentários aqui o link para você diretamente conversar comigo e assim se quiser posso mandar para você tá bom o livro custa apenas 20 reais mas é um livro sintetizado no você não precisa ler com dicionário não tá bom só em você conhece lendo livro você vai tá entendendo o que a bíblia sagrada diz a alma é imortal ea vida não cessa existe duas linhas de pensamento com relação à alma do ser humano existe os chamados aqui universalismo universalismo existe os chamados também aniquilar aniquilacionismo tá bom universalismo e aniquilacionismo universalismo essas pessoas acreditam que todo mundo vai ser salvo que deus é amor que deus é a paixão que deus é amor e como deus amor deus não vai condenar ninguém ao inferno então existe uma linha de pensamentos de alguns teólogos alguns algumas igrejas também eu gosto para isso professe essa fé que eles aquele que ninguém vai ser morto ninguém todo mundo será salvo até o próprio satanás pensa só que situação o universalismo todos serão salvos porque tem aquele texto e no final todos serão salvos lá em romanos zacarias também mas aí são povo de israel são os remanescentes de israel que no final da grande tribulação vão acertar cristo e vão ser salvos mas são os remanescentes de israel só o povo dizer o que ficaram vivos durante o final da grande tribulação eles serão salvo sim porque aceitaram a cristo jesus vão clamar por jesus jesus vai até os montes das oliveiras pisa e dá livramento se quiser saber mais um pouquinho sobre isso depois você veja meus vídeos aí eu tenho uma playlist só de um curso de escatologia tá bom eu tenho quase 25 vídeos que eu falo só sobre escatologia dá para você assistir um vídeo por dia tá bom então universalismo aqui que todos serão salvos até o próprio satanás e onde tem a coordenação onde tem o outro porta estreita a porta larga que muitos vão entrar pela porta larga e terão a sua perdição estará morrendo então essa base do universalismo não coincide não tem base bíblica para isso o aniquilarismo ó aniquilacionismo aniquem aniquilacionismo acreditam que a alma do ser humano depois do julgamento ela vai morrer que após passar por esse julgamento aqui as almas dessas pessoas vão estar se você exterminada amor a alma não é imortal para essas pessoas por isso que todas as pessoas que forem condenadas essas pessoas não vão viver no inferno as suas almas vão morrer vou deixar de existir então não vai ter sofrimento algum não vai ter tristeza nenhuma não vou poder desfrutar das bênçãos de deus mas também não serão punidas por deus porque como é que deus que o amor vai estar punindo as pessoas essa base também do aniquilacionismo não não subsiste também de acordo com a bíblia sagrada porque em apócrita do 20 versículo 10 e o diabo que os enganar foi lançar no lago de fogo em choque onde está a besta o falso profeta o dia e de noite serão atormentados por todos sempre então falso profeta que foi na falso profeta e o anticristo foi lançado do antes do milênio e lá depois do milênio quando será lançado satanás também eles continuam lá no mesmo lugar comprovando que a alma da pessoa não será extinta não estará morrendo durante aos períodos que serão lançados no lago de fogo então pelo amor de deus não existe a questão aniquilacionismo as almas das pessoas não morrem porque as almas são eternas e viveram as pessoas que morreram sem deus afastado de deus essas pessoas vão viver uma vida eterna de sofrimento e muita tristeza e muita angústia muita dor mesmo durante a sua vida toda porque será durante a eternidade com relação também uma relação mais profunda a promessa maravilhosa escritura está escrito sabe que quando se manifestar será semelhante a ele a bíblia sagrada deixar claro irmãos que as pessoas que aceitar a cristo as pessoas que aceitar a cristo elas vão ter a vida eterna em cristo jesus já as pessoas que não aceitar a cristo elas vão viver eternamente do sofrimento interessante nós percebemos que nós temos esse direito essa escolha ou vivermos com cristo sem cristo ou ir morar no céu e morar no inferno a decisão é minha decisão é sua coração aqui meu livro deixa eu pegar aqui alguns pontos aqui o na página 102 juízo do tono branco muita coisa interessante nós temos aqui depois você leia e coloque nos comentários aí por gentileza deixa eu falar um pouquinho sobre os livros que serão abertos que a bíblia sagrada menciona tá bom os livros subsiste o teólogo para você lá tá bom o livro da memória lucas capítulo 16 versículo 25 ao qual deus vai estar julgando a memória do ser humano os seus pensamentos as suas coisas escuras pensamentos ordiernos pensamentos contrário à vontade de deus serão revelados nesse dia que é o pensamento só que entende só que compreende só quem sabe pensamento ser humano é deus e nesse dia o livro das memórias serão abertas o livro do evangelho o livro da natureza o livro da lei perdoe o livro da memória lucas capítulo 16 25 o livro do evangelho romanos capítulo 2 versículo 16 e joão diz 12 48 12 48 livro da natureza meu deus que faz mal natureza olha só as consequências que vai vir livre da natureza joão capítulo 12 versículo 7 ao 9 romanos capítulo 1 versículo 20 salmo se salmo 19 do 1 ao verso 4 o livro da lei romanos capítulo 2 versículo 12 o livro da consciência meu deus romanos capítulo 2 versículo 15 e romanos 9 1 o livro dos dos atos humanos apocalipse capítulo 20 versículo 2 marcos 12 e 36 maracias 3 16 e por fim o livro da vida apocalipse capítulo 20 versículo 12 salmo 69 28 daniel capítulo 12 versículo 1 filipense capítulo 4 versículo 3 acredita-se que todos que que o seu nome não estiverem escrito nesse livro será lançado no seu lago de fogo eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre os livros tá bom o que são esses livros como são o que vai ser o que vai ser apresentado diante desse para que você possa sentar ciente com relação a nova Jerusalém a nova Jerusalém olha eu tenho um vídeo eu estou cheio de vídeo por gentileza assiste aí para comer comenta comenta compartilha aí viu eu tenho um vídeo que eu eu falo tudo que terá no céu e tudo que não terá no céu o interessante né o que vai ter no céu e o que não vai ter no céu tem um dois vídeos diferentes acho que são 12 minutos 15 minutos que eu tá desse tema depois fica à vontade também para você sentar estudando a descrição da nova Jerusalém na página 106 a do sinal Jerusalém olha a nova Jerusalém a cidade santa apocalipse capítulo 20 21 versículo 10 17 17 18 a nova Jerusalém tem um grande muro apocalipse capítulo 21 versículo 12 17 18 a nova Jerusalém tem 12 portas a nova Jerusalém tem 12 fundamentos no livro aqui vou explicar o que cada um dela tem e o que tem a vida bem conosco a nova Jerusalém é medida com cubo perfeito a cidade será um quadro pegue atenção pega o caneta aí viu a cidade será um quadrado perfeito de 2.220 quilômetros 2.220 quilômetros de cumprimento em cada lado 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 e é sua área total é é preciso elevar potência de 2 chegaremos a área de 4 milhões a a área total da nova Jerusalém é de cerca de 4 milhões novecentos e vinte e oito mil quatrocentos quilômetros quadrado de área da nova Jerusalém veio para dar um glória viu veja só para cá presta atenção tem mais coisa que interessante e em comparação com o Brasil seria 58 por cento do território brasileiro já que a área do Brasil é de oito mil oito milhões quinhentos e quatorze mil oito setenta e seis quilômetros já com relação a Jerusalém terrestre que tem uma área de 652 quilômetros quadrado a área é a nova Jerusalém chega vai cabeça que é de 39 mil 396 Jerusalém dentro a Jerusalém lá de Israel se colocar dentro da Jerusalém que descerá do céu dá para quase 40 mil cidades com relação a sua população olha só presta atenção aqui viu com relação a sua população não sabemos qual a quantidade de salvos mas vamos fazer uma pequena conta a população mundial hoje são cerca de 8 bilhões de pessoas se 10 por cento foi arrebatado teremos uma população na nova Jerusalém de 800 milhões de pessoas olha de arrebatados só de arrebatados sem contar os mortos ressuscitados levando em consideração o 8 bilhões de habitantes da terra sendo que desde 1,6 bilhões são cristãos em todo mundo poderíamos dizer que a cada dois cristão um será arrebatado e outro deixado deixo claro que isso é só uma pequena simulação da quantidade de salvos para que percebemos que a nova Jerusalém caberá muita gente hoje por exemplo veja só nós temos no mundo se quer de 1 bilhão 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que se dizem cristãos se desse 1 bilhão e 600 milhões né se a metade for salvo se a metade for salvo desse povo cerca então de 800 e tantos milhões vou estar na nova Jerusalém a praça da nova Jerusalém é indescritível a 12 portas revela a praça central construída com ouro prudo ouro puro vidro transparente pedras preciosas a vida terça será bem duradoura apocalipse 21 e 28 não há santuário na nova Jerusalém não terá necessidade do sol nem de luar vou parar por aqui para você comprar meu livro viu tem muitas coisas olha que eu falo aqui sobre o que não terá na nova Jerusalém o que terá e o que não terá no seu nova terra mas já vou me despedindo pedir que Deus aplique essa palavra aos corações e nós possamos entender e compreender a vontade de Deus para com a minha e para com a sua vida tá bom se ficou com a dúvida se quer tirar uma dúvida deixa os comentários aqui que eu vou estar lhe ajudando viu pode deixar o comentário eu respondo todos os comentários tá bom Deus abençoe a todos até o próximo vídeo se inscreva no nosso canal ativo e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo Deus abençoe a todos